Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a iniciativa privada é uma das responsáveis no Brasil pela insegurança jurídica. Em um evento em São Paulo, o ministro falou sobre o alto volume de processos movidos por empresas. Acompanhe. É muito fácil e muito comum, principalmente a iniciativa privada, sempre acusar o poder público. O poder público é lerdo, o poder público é burocrático, o poder público traz insegurança jurídica. E nós temos, sem nenhum preconceito de qualquer dos lados, nós temos que enxergar o maco. A iniciativa privada contribui para essa insegurança jurídica, porque são milhões e milhões de processos que as partes sabem que vão perder, que já há definição de precedentes, mas, pelo fato da justiça ser muito fácil de acessar e barata quando o volume de dinheiro é muito grande, as partes vão ingressando com embargos do embargos, do agravo regimental, no agravo interno, do recurso especial, e vão protelando. E quando há, excepcionalmente, uma multa por litigância de má fé, é um escândalo no Brasil. O ministro ainda defendeu multas mais pesadas em casos de litigância de má fé e sugeriu um aumento no custo de recursos à justiça como forma de diminuir o volume de questionamentos judiciais. Adalberto Piotr, contigo, Piotr. Brown, vamos lá. Interessante o ministro fazer essa menção. Ele disse que a quantidade de recursos que empresas privadas fazem às cortes superiores seriam medidas protelatórias, porque saberiam já que vão perder, mas ainda insistem como medida protelatória. Eu não vou julgar cada recurso aqui, pode ser que haja, sim, empresas que usem esse artifício, mas a grande maioria, a se levar em conta o arcabouço fiscal brasileiro, que é um pandemônio, em que você tem dúvida na própria Receita Federal, entre uma unidade da Receita em Brasília e outra unidade em São Paulo sobre a aplicação da mesma lei, pode ser que as empresas estejam recorrendo, não porque elas queiram fazer uma medida protelatória, porque, obviamente, elas estão tentando ali se proteger de uma cobrança indevida. O valor, a forma e se a cobrança deveria existir. Mas ele diz assim, as empresas recorrem. Sabe quem é o primeiro a recorrer em todas as instâncias até o final, porque senão o funcionário responde por prevaricação? O poder público. Mesmo com decisão do Supremo, mesmo com transitado em julgado, vai lá o poder público. Bom, isso aqui todo mundo sabe que vai perder. Não, o poder público recorre porque senão o funcionário público responde por prevaricação. Então um dos que mais atrasam o trabalho da justiça, ou uma das partes, é exatamente o poder público, que recorre por uma questão de, ah, senão tem o regimento interno lá do funcionalismo, se ele não recorre até a última instância, ele pode responder por prevaricação, ou seja, deixar de fazer algo que o funcionário público tem de fazer. Por que não se dirigiu também ao poder público nessas questões? Por que não se altera? Porque, obviamente, esse funcionário não vai correr o risco de responder num processo de prevaricação, que então vai só puni-lo, punir este funcionário e mais ninguém. Mas vamos lá, vamos seguir. O Supremo Tribunal Federal é a fonte de insegurança jurídica mais latente hoje do país. Em abril deste ano, num caso concreto analisado, o Supremo foi lá e simplesmente acabou com o entendimento da coisa julgada, ou seja, o ato jurídico perfeito, quando todas as instâncias se manifestaram, o último recurso foi julgado em matéria tributária. Ou seja, uma empresa recorre à justiça porque considera que aquele pagamento é injusto, ou enfim, o entendimento daquela lei. A justiça vai lá dar ganho de causa para essa empresa. Todas as instâncias, ou seja, não há mais o que recorrer. Em matéria tributária, o Supremo decidiu agora, em abril deste ano, agora em 2024, que não. Se o Supremo mudar o entendimento da lei, olha só, mudar a regra com o jogo andando, ou melhor, depois que o jogo terminou, neste caso, é ainda pior. Veja o tamanho da insegurança jurídica. A multa ou a cobrança de impostos é retroativa. Ou seja, o Supremo decidiu que o passado não é passado mais no Brasil. É uma alteração semântica, para não dizer só de tempo, que é óbvia, mas o pretérito não. O pretérito é pretérito até amanhã. Se o Supremo decidir que o pretérito não é mais pretérito, ele volta a ser presente com danos futuros, para conta da empresa. Que empresa no mundo vai fazer caixa para a eventualidade de perder um processo que ela já ganhou em todas as instâncias? Não. O Supremo agora disse que toda empresa brasileira, que por acaso paga imposto, ela pode sofrer um processo, ou que ela já tenha ganhado, naquele caso específico, quanto que ela pode... Se ela perder, ela teria que pagar o quê? Vamos lá, um milhão de multa. Então ela tem que guardar-se um milhão para sempre, porque o Supremo pode entender de forma diferente lá na frente. E isso é insegurança jurídica. Escrita, escancarada. E outra, a legislação brasileira, até pela questão de que tudo pode entrar no Supremo, o próprio Supremo poderia diminuir esse tamanho de recurso, dizendo, olha, este assunto não vai... O Supremo é uma casa de julgamento constitucional. Causas constitucionais vêm ao Supremo. É entendimento da Constituição, não caso por caso. O caso para chegar ao Supremo deveria estar no topo de todas as contendas judiciais. Não. Qualquer coisa para no Supremo hoje. E o Supremo aceita de bom grado. O Supremo gosta desse protagonismo. Aumentou esse protagonismo. Eu posso entender o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Posso até concordar com ele que haja má fé, litigância de má fé, insistência protelatória de uma série de empresas. Eu não posso, não teria como duvidar da existência disso. Nós estamos entre a espécie humana. Ah, os bons, os maus, os corretos, os não corretos, tudo bem. Mas eu não posso ignorar os fatos. E os fatos eu já os narrei aqui. A começar do Supremo. De se achar juiz de tudo no Brasil. E gostar desse papel. Desse ativismo. Da coisa julgada. Que o Supremo foi lá e arrebentou. E foi uma votação, se não me engano, por maioria mínima. Ou seja, acho que foi 6 a 5 essa votação. E não se fez nem, inclusive, um ajuste na aplicação da lei. A partir de agora. Não. Toda empresa que ganhou na coisa julgada teve que pagar o que ela ganhou e o que a justiça disse a ela que ela não tinha mais que pagar. Então, acho que a gente precisa só ampliar o que disse o ministro. E ao ampliar, a gente vai colocar a culpa do poder público que recorre até a última instância, até o último recurso, sempre. Obviamente, deixando de pagar e dar ganho de causa para o contribuinte, seja empresa ou pessoa física. E também o Supremo nesse protagonismo. A começar da coisa julgada que ele foi lá e simplesmente arrebentou. E você, Rodrigo Constantino, que acha em consta dessa sugestão dada pelo ministro de tornar mais cara a apresentação, o processo de apresentação mais caro de recursos no Supremo Tribunal Federal, hein, Consta? Depois da aula que o Pioto deu, e ele está coberto de razão, eu lembrei só de uma frase do Pedro Malan, né? No Brasil, até o passado é incerto. Então, é impressionante que o ministro Alexandre está querendo se esquivar da responsabilidade do poder judiciário, em especial, da última instância, que concorda, devia ser uma corte constitucional. E tudo vai parar no Supremo e eles gostam, né? E até o que não para, eles chamam para eles, né? Quando é pauta de costume, eles alegam que o vácuo legislativo é desculpa, pisarem no acelerador e legislarem. Quer dizer, tudo esquisito. Querem decidir sobre tudo, sobre qualquer contenda. A tendência natural seria a arbitragem privada prevalecer. Em inúmeros casos de empresa, por exemplo, a questão de tributo é isso aí. O Brasil é um manicômio tributário. Você tem não só uma carga escandinava para serviços africanos, como uma complexidade ímpar. O Brasil é campeão em complexidade. Então, chamando de reforma tributária, esse arremedo aí que só aumenta gasto das empresas, principalmente de varejo e comércio. Só aumenta gasto com imposto, mais nada. Então, é uma palhaçada. O Brasil é uma piada de mau gosto. E aí vem lá o sujeito que é o servidor público, num evento do Dória, do LID. O Dória, lembrando, era a esperança de muitos, e segundo a imprensa, o sujeito que representava a direita. Está lá no evento do Dória falando isso, que a culpa é da empresa. Ora, a empresa vai ter sempre, até uma questão de mandato dos executivos, vai ter que ter sempre em mente que precisa maximizar o valor dos acionistas. Essa é a missão do corpo executivo de uma empresa. Se existem os recursos, se existe a possibilidade de estar sempre recorrendo, a empresa vai ter que usar. O problema é a existência do mecanismo, talvez. Agora, no âmbito criminal e corrupção, por exemplo, alguém que eles parecem gostar muito no Supremo, acham que salvou a democracia e coisa e tal, porque como árbitros foram um tanto parciais, recorreu com a sua milionária banca de advogados. Um deles foi parar no Supremo e pela defesa tão brilhante que fez do paciente, como é chamado lá no Supremo, tirou até lágrimas do Gilmar Mendes, o Zanin, que agora é colega deles, usou todos os recursos possíveis e impossíveis para protelar a punição do paciente. Então, veja, menos ladainha, ministro, e mais seriedade, mas a gente sabe que isso é pedir demais para quem vem atropelando as leis, a própria Constituição, para criar tantos inquéritos ilegais e perseguir, porque não tem outra palavra, perseguir os seus desafetos políticos. Felipe Martins, que o diga. Obrigado.